E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como postar um vídeo no YouTube. Então, é claro que pra isso você precisa já ter um canal no YouTube. Primeiro, pelo aplicativo do YouTube, já aparece aqui pra gente o ícone de mais com bolinha. É na primeira página, tá? Em qualquer uma das páginas você tem essa ferramenta. Então, a gente clica ali na bolinha como mais, ele vai perguntar aqui que tipo de arquivo, né? Você quer fazer upload no YouTube, eu vou escolher, por exemplo, um vídeo, enviar um vídeo, ó. Ok. Agora ele pede pra eu permitir acesso ao meu celular pra ele ver na galeria, né? E eu vou selecionar aqui qual vídeo que eu quero colocar. Eu vou colocar esse aqui de 1 minuto e 28, ó. Ok. Só pra teste mesmo. Aí ele começa a reproduzir, né? Você também pode aqui editar e criar uns shorts com esse próprio vídeo. E vai clicar ali no próximo, pra gente ir pra próxima categoria, ó. E agora a gente vai adicionar detalhes nesse vídeo. É claro que eu vou colocar visibilidade privada, porque eu não vou postar ele agora. Eu vou mostrar pra vocês. Mas você vai inserir um título, colocar a descrição do seu vídeo. É claro que no computador isso aqui fica tudo maior. Eu prefiro postar no computador também, porque eu acho mais simples. Você coloca o público, o local, adiciona ele a determinadas playlists, como eu tenho várias playlists aqui, por exemplo. E vai clicar ali no enviar, tá? Agora, eu vou mostrar como que você faz pelo YouTube Studio no celular. Os dois procedimentos também podem ser feitos no computador. Eu já abri aqui o site do YouTube Studio, já coloquei minha conta, né? E aqui, ó, também em todas as categorias, você vai ter aquela caixinha ali com criar na lateral, tá? Então você clica ali em enviar vídeos, ó. Ele pede pra você selecionar qual vídeo você quer colocar aqui. Ó, arquivos. Vou escolher o vídeo. Ele vai dar uma carregadinha no vídeo. E aqui você tem mais informações, tá? Por exemplo, a gente tem as caixinhas de miniatura, né? Pra colocar a thumb. A gente tem tudo com um formato maior por aqui. E você tem a caixinha das tags também, pra você colocar as tags, tá? Que fica aqui embaixo, ó, que é muito importante pros vídeos. Você preenche isso aqui da melhor forma. E clica aqui embaixo no próximo, pra gente ir pra próxima categoria, que é a categoria de monetização. Se o seu canal não for monetizado, essa caixinha não aparece pra vocês, tá? E ele te mostra agora essa categoria de elementos de vídeo, que é onde você pode adicionar legendas, tela final e cards interativos no meio do seu vídeo. E aqui é a última parte onde você consegue programar o vídeo ou alterar a visibilidade dele. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.